Vou mostrar para vocês hoje um produto caseiro que vocês podem fazer com um ingrediente simples e que ajuda bastante na limpeza do fogão. Antes eu usava vários produtos, até sabão em pó já usei, mas sem dúvida o que foi mais eficiente até hoje, ao meu ver, é uma coisa bem simples. É só você misturar detergente com vinagre, simples assim. Ah, qual a proporção? Pessoal, a gente faz muito de olho, então nós fazemos muito na intuição. Então, uma proporção de 2 para 1, 3 para 1, ou seja, 3 de vinagre para 1 de detergente. Não precisa colocar água, pessoal, porque o vinagre já tem água suficiente para a limpeza. Então, uma proporção de 1 de detergente, uma porção de detergente para 2 de vinagre, 3 de vinagre, já está muito bom. Não usar detergente puro. Detergente puro, ele fica uma... como é que eu vou explicar? Fica um resíduo em cima do fogão que não sai. Fica muito difícil para você arrancar ele depois. Então, eu estou aqui com o fogão bem sujo. Bem sujo de gordura, bem sujo de vapor, água, comida que cai em cima. Então, ele está aqui para a gente poder limpar ele e mostrar como é que fica. Tá bom? Eu costumo falar que tem 2 graus de limpeza. Um, você manter sempre limpo, uma vez que ele se encontra nesse estado aqui. E dois, você ser muito relaxado, vamos dizer assim, e deixar essa sujeira ficar impregnada. Aí, o que acontece? Ele vai formar uma crosta. É uma crosta muito dura e não vai conseguir sair com produto nenhum, pessoal. Aí, a gente tem que arrancar essa crosta na mão. Mas, isso é tema para um próximo vídeo. Num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como arrancar aquela crosta que fica em cima e não sai com escova, não sai de jeito nenhum. É um tema para um próximo vídeo. Bom, vamos lá então. No caso aqui, eu já misturei. Eu já tenho uma mistura que eu deixo pronta aqui para isso. Então, eu tenho aqui a proporção de 1 de vinagre, de 2 de vinagre para 1 de detergente, ou 3 para 1, como eu falei, em meio de olho. E você, para começar, você vai borrifar em cima de toda a área que você quer limpar. Mas, atenção, pessoal, prestem muita atenção nisso. O vinagre, ele é altamente corrosivo para metais, por ele ser ácido. Então, se você aplicar muito em cima, ao ponto de escorrer, e pegar na chapa, naquela chapa que tem embaixo do fogão, vocês vão ter problemas. Porque aquela chapa, ela vai enferrujar, vai estragar, e com certeza o seu fogão vai acabar quebrando. Então, na hora de aplicar, tem que aplicar pouquinho, o suficiente, só para umedecer a parte de cima. E não deixar que isso pingue. Ele não pode pingar aqui para fora. Se pingar, vai começar a entrar por dentro do fogão, da madeira, e vai chegar no pedaço, na parte de metal. E aí, é contar no relógio para o metal estragar. Tá bom? Ah, então eu posso usar alguma coisa que não corroa? Pode, mas não vai ter a mesma eficiência. E se você comprar algum produto pronto para isso, eu também não tenho nenhuma garantia que aquele produto não vai enferrujar a parte metálica. O que eu estou falando, o que eu estou mostrando para vocês, é o que eu tenho feito aqui em casa e tem dado certo. Existem produtos prontos para isso? Existe. Já comprei, já usei, são bons também, não vou falar que são ruins. Mas, a gente chegou à conclusão que se você limpar aquilo daqui com cuidado, você tem o mesmo efeito, vamos dizer assim. E quanto ao outro produto estragar ou não o fogão de indução, olha, eu não sei como é que é ele colocando no metal. Posso até, de repente, fazer um vídeo, pegar uma chapa metálica, aplicar aquele produto em cima e aplicar o nosso, que a gente faz também, e verificar, fazer a comparação. Aliás, é um bom tema para o próximo vídeo. Vou pensar nisso. Então, vamos lá. Um borrifador, você borrifa em toda a área. Deixa eu virar aqui que é melhor. Sempre cuidado para não chegar muito na beira, está vendo? Para que você não deixe respingar lá fora e isso entre para dentro do fogão. Você viu que eu não estou nem chegando próximo da beira, eu estou bem no meio aqui. E essa é a ideia. Pronto, eu borrifuei uma quantidade razoável. Agora eu vou com uma escovinha e eu só espalho, dou uma leve esfregada aqui. Sempre com cuidado para não jogar para a ponta do fogão. Pode ver que eu estou sempre com cuidado. Aqui, foi uma casca bem grande de sujeira. Simples assim. Então, eu espalho, dou uma esfregadinha, dou uma espalhada. Não precisa se matar, desfregar. Não, é só espalhar. Pronto. Está espalhado? Agora é só deixar. Deixo aí alguns minutos e daqui a pouco eu vou limpar. Vou tirar e vocês vão ver como é que vai ficar. Deixei de molho um bom tempo, uns 10 minutos mais ou menos. Agora chegou a hora de nós passarmos um pano em cima. Para tirar esse sabão, simples, um paninho e só passar o pano em volta. Simples assim. Não precisa enxaguar, não precisa fazer nada disso. Está feito. Viu como é fácil? Aliás, pessoal, para quem está acostumado a limpar fogão, isso aqui não tem nem comparação. Basicamente, joga o produto em cima, passa uma escovinha e olha como está. Já está limpinho. Viram? Simples assim. Muito fácil. Outra coisa boa também do fogão de adoção é isso. Facilidade de limpeza. Afinal de contas, é um vidro. É só passar alguma coisa em cima. Certo, pessoal? O vídeo é esse. Obrigado aí. Até a próxima.